O programa a seguir é livre para todos os públicos. Presadíssimo cidadão real, nesta edição estaremos tratando de questões relacionadas aos cuidados masculinos. Por ocasião do Novembro Azul, em que se promove uma campanha permanente mais intensa de prevenção ao câncer de próstata, como tivemos no mês de outubro, rosa, relacionado à prevenção e à detecção, à identificação prévia do câncer de mama, também neste mês temos uma campanha a nível nacional e internacional que justamente tentam convencer nós, homens, a tomarmos determinadas iniciativas para que possamos justamente prevenir o nosso organismo, o nosso corpo, deste câncer que é muito cruel. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2018 e 2019, ou seja, neste bienio, teremos identificados aproximadamente 68.220 casos de câncer de próstata, o que é algo absolutamente alarmante. E você, homem que começa a ter uma determinada idade, precisa vencer preconceitos e tomar esta iniciativa. É uma questão absolutamente fundamental, é uma questão importantíssima e que precisa ser assim entendida. Obviamente que os exames em que se identificam esse tipo de situação promovem algum desconforto, mas são absolutamente necessários, porque também tem relação direta com os cuidados do universo masculino. Tal qual o universo feminino, que se cuida, que se produz, que tem atenção toda especial, sobretudo também a sua estética, a sua aparência, ao seu figurino e também a sua saúde, nós, homens, precisamos ter este mesmo comportamento. É algo indispensável no mundo moderno e cria-se novas terminologias como a que identificamos já há algum tempo do homem metrosexual e que a nossa entrevistada irá explicar do que se trata. A nossa entrevistada é uma pessoa extremamente conhecida, competente e, eu diria, muitíssimo profissional. Consultora de beleza que irá nos propor uma análise e reflexão acerca deste comportamento do homem em que procura, busca cuidados pessoais, que evidentemente valorizam a sua autoestima e de quem convive com ele, obviamente, porque se apresentam de uma maneira mais saudável, mais atraente, mais simpática e também bonita. E que, por vezes, são entendidos como vaidades desnecessárias, o que certamente não é a versão real. É uma modernidade que os homens começam a entender a sua importância. E, conforme disse, a nossa entrevistada, consultora de beleza, que trabalha em Nova Friburgo já há mais de 30 anos, conhece com riqueza de detalhes. Vale você, homem, e nesse momento me dirijo à nossa expressiva audiência masculina, acompanhar com detalhes, até porque a aparência da nossa entrevistada, muito bonita, muito bem cuidada, certamente irá proporcionar um visual diferente nas imagens do programa. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo durante esta gravação. Com a proteção de Deus, sempre de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 11 de novembro de 2019. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o plano SAVE está em sua vida A todo momento, o plano SAVE só fez em você Todos os dias, o plano SAVE está em sua vida A todo momento, o plano SAVE só fez em você Plano SAVE, o seu amigo de todas as horas Nova Friburgo mais verde Ser sustentável é fácil Vamos começar Use eco-bags, não use sacolas descartáveis Use transporte alternativo Vá de bicicleta, a pé ou de carona Dispense o canudo Vamos diminuir o consumo de plástico Com essas três ações, em um ano Você economiza 3 kg de lixo Mais de 60 litros de água E 30 horas de energia Vamos pensar mais verde Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo 200 anos, apoio é BMA Estamos nos renovando para levar o melhor até você Mais comodidade, mais conforto, mais variedade Aproveite a Giga Pharma Agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa E com um precinho que faz bem pra você O melhor atendimento Os melhores medicamentos E uma completa linha de produtos para a sua beleza Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens Giga Pharma Venha ser Giga Porque cuidar de você é o que nos move Programa Cidade Real Credibilidade, imparcialidade, informalidade Um toque de bom humor Nas noites de segunda-feira Desta vez tratando de um tema muitíssimo interessante Por ocasião do Novembro Azul Em que, conforme disse É um mês que é destinado a intensificar as campanhas Para a prevenção do câncer de próstata Conforme eu disse no início, na abertura O Instituto Nacional do Câncer Já sinaliza que teremos no Bienio 2018-2019 Aproximadamente 70 mil casos de câncer de próstata Que, no Brasil, é o que provoca a segunda maior ocorrência de câncer entre os homens O campeão da lista O top one É o câncer de pele Que, para muitos, por vezes passa desapercebido Mas causa também esse tipo de situação muitíssimo cruel E, na segunda posição dessa estatística muito cruel O câncer de próstata É o que, de forma muitíssimo, eu diria, indigna Atinge os homens no Brasil De forma muito, por vezes, imperceptível Então é preciso você Que nos assiste nesse momento Especialmente o homem Vença o preconceito Vença o receio Busque consulta médica Até porque, também, as estatísticas da Organização Mundial de Saúde Revelam que 75% dos casos de câncer de próstata no mundo Acontecem na terceira idade Então, você que faz parte do mesmo grupo Que este apresentador Deve buscar atendimento e consulta médica Até porque, conforme eu disse Trata-se de uma questão de sobrevivência E, se identificado no começo A possibilidade de cura É muito maior Próximo de 90% Então, certamente, estaremos repercutindo Esta mesma situação Nessas edições de novembro Mas é preciso que você Tome essa iniciativa Seu médico Está querendo ter um dedo De prosa com você Se é que você está me entendendo Precisamos também descontrair um pouco E, nesta edição Para tratarmos de aspectos relacionados Aos cuidados masculinos De uma forma, assim, muito interessante Diferente Descontraída Chamando a sua atenção Para outras situações Temos a oportunidade de receber A queridíssima Mary Moraes Que, neste momento, cumprimento Um rápido beijo nas mãos Porque você sabe que isso Tem me causado algumas dificuldades Então, evidente que eu cumprimento As entrevistadas sempre dessa maneira Eu diria honrosa e respeitosa Com alguma dificuldade Por conta do uso da tipoia Mas é muito bom tê-la aqui, Mary Você que, conforme disse Trabalha no segmento dos cuidados pessoais Da beleza há mais de 30 anos A direção da TV Zoom E a produção do programa Cidade Real Se sentem honradas com a sua presença Seja muitíssimo bem-vinda Prazer é todo meu Estar aqui nesse programa maravilhoso De alta audiência Estar de frente para esse apresentador maravilhoso Que todos os dias, né Nos encanta com esse sorriso maravilhoso Ótimo, Mary Antes de falarmos exatamente Do universo masculino Você trabalha diariamente Com os cuidados pessoais Na sua grande maioria da clientela Das mulheres E realmente Esse tipo de cuidado Esse tipo de atenção Promove mudanças de comportamento Ou seja, aquela cliente que entra no seu salão Que fica situado no Friburgo Shopping No corredor do lado direito Quando você entra no estabelecimento Você entrou no Friburgo Shopping Siga pelo corredor do lado direito Que logo ali você vai encontrar O salão, um belíssimo salão Requentado, enfim Muito bem preparado Equipado Mas você observa Como consultora Que Esse tipo de tratamento De cuidado Transforma Modifica o comportamento Resgata a autoestima Com certeza Com certeza A pessoa entra lá no salão Assim com Para quem não conhece O salão com dúvidas E Indecisões E É nítido As pessoas saem com outra cara Com outro Outro Astral Sabe É Emocionante Chega a ser emocionante Exatamente E E Cada vez mais As mulheres Têm buscado Um atendimento Profissional Eu que sou Frequentador Assido Do seu salão E já estive lá também Me cuidando Existem fotos Não publicáveis Desta minha Ocasião Que fui devidamente Submetido aos cuidados De Mary As mulheres Cada vez mais Estão sendo Vaidosas A mulher Precisa ser vaidosa Precisa Precisa Porque os homens Estão avançando No mercado Então se as mulheres Não Fizerem a sua parte Né Não acompanharem No tratamento De beleza Exatamente Acabam Ficando Numa Num plano Desigual Eu diria Para não falar Inferior Porque não cabe Mas ficam Numa situação Desigual Com o universo Masculino Com certeza Porque É uma satisfação Dupla Tanto o homem Gosta de ver Sua mulher Produzida Como a mulher Também gosta De ver Seu homem Produzido Doceado Sem dúvida Sem dúvida E aí Mery Avançando A nossa pauta Esse comportamento Masculino Essa mudança De comportamento Masculino Tem sido Recente Você que já Trabalha Há muito tempo No mercado Observa Que isso Tomou proporção Mais recentemente Ou seja Certamente Você deve ter tido E tem Porque assim Diz Clientes Homens De longa data Mas recentemente Isso tomou proporção? Olha É Que tomou força Mas que O hábito De se cuidar Já vem Que foi Em 1990 Criou-se A palavra O metrosexual Pelo Mark Simpson Um jornalista Então foi tomando Foi tomando Ele criou Essa terminologia É Foi ele Então a coisa Foi ficando natural Ouvir esse termo Mas o que é isso? O metrosexual Exatamente É uma pessoa Que é extremamente vaidosa Tem gente que até confunde Nem quer usar a palavra Mas a tradução É uma pessoa Extremamente vaidosa Que se cuida Que presta atenção Em cada detalhe E Qual é o perfil Do Do homem Que procura Os cuidados Pessoais Que você oferece No seu salão Ou seja Ele chega Pela primeira vez Porque depois Cria uma relação De fidelidade Ele chega Buscando Algo Definido Ou ele Quer se cuidar E não sabe Por onde Começa Enfim Você encontra Perfis dos mais variados Dos mais variados Desde esse exigente Que sabe o que quer Exigente Ele já chega Exigente Ele já sabe o que quer Ele Ele Sinaliza E observa Cada movimento Para ver se você está Executando Da forma Que ele gostaria Do resultado E tudo mais Mas tem aqueles Que chegam Abertos Olha O que você O que você acha Oferece Exatamente O que você acha Que fica melhor Para mim Tem de tudo Tem até nome Para isso Tem nome Tem o metrosexual Depois eu posso ir falando De cada um Por favor O metrosexual Que é o extremamente vaidoso Extremamente Extremamente vaidoso Ele se preocupa com tudo Com a imagem Com a postura Ele se preocupa com tudo Esse é o Extremamente Esse é extremamente vaidoso Que é o metrosexual Tem o ubersexual Olha que legal Sensacional Mery O ubersexual Ele também se cuida Mas não com esse excesso Sabe Ele também Ele gosta de se cuidar Mas não tem esse excesso Depois tem o Lubre Lubresexual Que é um termo Rústico Que é o homem Que usa o cabelo Mais despenteado Usa barba Sem fazer Né Temos também O Retrosexual Que é o homem Mais Da moda antiga Mais clássica Mais raiz Mais raiz Esse você não pode nem falar De um produto de beleza Né Como eu Consultora da Mary Kay Se eu chegar e falar Não Isso não é coisa Não, não Não quer nem ouvir falar Esse é o retrosexual É Esse é o retrosexual Então eu tenho De todos esses De todas as categorias De todas as categorias É Você fez a lição de casa Parabéns 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 Você estudou a matéria Tem que estudar Porque você vai perguntar Mostra o compromisso Com o programa Lógico E tem uma coisa interessante também Sim, querida Eu tanto estudei Né Para ficar isso fresco Porque Né São 30 anos de profissão Então muita coisa A gente tem que relembrar Até para falar Atualizar Atualizar Não Porque Olha só Na idade média Né Esse hábito de De cuidados Com a beleza e tudo Isso era visto Pela religião Pelas igrejas Como um ato promíscuo Imoral Profano Profano Então Não para os homens Para os homens Isso aí era um ato De força Sabe De poder É Então isso foi Né Foi mudando Graças a Deus Exatamente É Esse conceito Equivocado Equivocado Né Porque é tão bom Né Pegar a pessoa Olhar Eu acho que quem se ama Se cuida Se cuida Né Simples assim Simples assim É E essa sua observação É muito interessante Porque na idade média A gente observa Sobretudo Nos filmes épicos Que os grandes guerreiros Eles se preparavam Com as suas vestimentas Com as suas armas Com os seus capacetes Com as suas botas Até o próprio cavalo Também Tinha todo um figurino É Muito Muito Eu diria assim Por vezes até extravagante Já mostrando Esse cuidado Com aparência E que aí Óbvio Que no decorrer do tempo Isso foi sofrendo Modificações Atualizações Por conta da tecnologia Agora Tem um aspecto Mery Que é Muito Delicado Mas que existe Que é o preconceito Sim Ou seja Os homens ainda Sofrem desse preconceito Da sociedade Ou seja Dos próprios homens E das mulheres Por buscarem cuidados pessoais Sofrem Porque isso vem Às vezes até De uma cultura familiar Também Vem trazendo Você vê pessoas Assim Que se vestem Como os pais Se vestiam ainda E às vezes E às vezes Até a própria A parceira Não apoia Não apoia isso Ah Mas ele vai Se arrumar Mais do que eu Na verdade A pessoa Às vezes Não quer Se arrumar Não tem Essa vaidade E não 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 permite Que o outro Que o outro Faça Que o outro Acompanhe Mas isso é Uma de cada uma Mas isso aí Eu estava conversando No consultório Com uma moça E ela falou Exatamente isso Por isso que eu estou Até retratando Como? Eu não gosto disso Eu não gosto De brincos E tal Aí meu marido Vai e começa Meu namorado Noivo E aí Como é que fica? Que usa brinco Que usa brinco Exatamente Então há sim O preconceito E eu acho Que vai ser difícil Isso pode até diminuir Mas acabar não Porque isso vem Vem de culturas E aí Dentro desse preconceito Existe também A questão da masculinidade Que por vezes O homem Não busca Esse tipo de cuidados Prefere Se tanto Frequentar O salão do barbeiro Próximo de casa Porque ele entende Que Tendo um atendimento Especial Mais detalhado Com uso De produtos Adequados Isso talvez Pudesse Causar Algum Prejuízo A sua masculinidade Ou seja Ele Provavelmente Não gostaria De ser visto Entrando Ou saindo De um salão Que atende Mulheres Em sua grande Em sua grande maioria O barbeiro O barbeiro O barbeiro Está bem legal De uma forma Bem atrativa Mas tem homens Que inclusive Buscam o ambiente De um salão Essencialmente feminino Como é o seu Você me disse Que clientes Te deram Esse depoimento Sim Sim Porque fala Que no barbeiro É sempre As mesmas Conversas Fala Futebol Fala De temas Repetidos Das mulheres Da situação Política E vai mulher Fora E num salão De mulher Não A gente está falando De tudo Ao mesmo tempo De conhecimentos É diferente É diferente E o cliente Que comparece Ele retorna Você consegue Fidelizar O cliente Para que ele Regularmente Volte Para Ter os tratamentos Que teve Anteriormente Sim E falo isso Até com muito orgulho Porque eu tenho Clientes Que Sem dizer Nomes Que me acompanham Há mais de 25 anos Há mais de 25 anos Mais de 25 anos Assim Já são amigos Já chegam Já ficam batendo papo E nem falam mais O que eles querem Eu já vou Já sei o que tem que fazer Sabe Já conheço os filhos Já cresceram Esposa É E você me disse também Que Por vezes Famílias São clientes Famílias Meu salão É bem familiar Ou seja Começa com Atendimento A mulher E depois Ela acaba Convencendo Seu marido Enfim Seu companheiro A ter o mesmo Tipo de cuidado E dali a pouco Os filhos Desde pequenininho Estão também sendo atendidos Pelo salão É Eu já peguei casos Assim De namorados Que eu brincava Olha E quando vai ser o casório E tal Aí eu fui acompanhando Acompanhando Casou E filhos Isso é muito legal Sensacional Isso é muito legal Isso é gratificante Porque fidelizar Estar hoje Com tantas ofertas Tantas oportunidades Não é para qualquer um Exatamente Tantas opções Exatamente Eu falo Que eu até falo Com muito orgulho E no Friburgo Shopping Você já funciona O salão já funciona Há 21 anos 21 anos 21 anos Ou seja Você começa Praticamente No mesmo momento Em que o shopping Inicia suas atividades Sim, sim Só não foi junto Com a abertura Porque teve um atraso De obra E aí Por isso Eu inaugurei No mês de maio O shopping Vai fazer 22 anos Agora em dezembro Sim E eu inaugurei Em maio Só ficou pronta a loja Muito bem Vale você visitar Vale você conferir Porque Sendo homem Você terá Um atendimento Diferenciado E isso Certamente Vai lhe proporcionar Resgate Da sua autoestima Conforme você viu Mery Muito bem definiu As classificações Do homem Que se cuida Mectosexual Ubersexual Retrosexual Eu ainda estou Tentando Me posicionar Me classificar Em uma dessas Definições Mas estou mais Para o homem raiz Mas é preciso Sobretudo Que por conta Do novembro azul Que insisto Você deve Buscar Cuidados Consulta médica Para identificar Se existe A possibilidade De câncer De próstata Que é uma glândula De tamanho Aproximado De uma maçã Que fica Próximo As partes Baixas Do corpo Masculino E que tem Algumas responsabilidades Exclusivamente Masculinas A glândula Da próstata Ela não Existe No corpo Feminino Às vezes Eu ouço Algumas pessoas Confusas É Extremamente Característico E você Deve Buscar Consulta Eu tenho Certeza Absoluta Que no intervalo Eu serei Devidamente Indagado Sobre Os meus cuidados Pessoais Porque estamos Tendo Uma visita Muito ilustre Aqui Nesta gravação Hoje tem até Chapéu Jussara Eu me divirto Sensacional Depois do intervalo Retornaremos Conversando Sobre os cuidados Que os homens Devem ter Sobretudo Vencendo Preconceitos Receios Resgatando A sua autoestima E proporcionando Uma condição Mais saudável Mais atraente Para as pessoas Com quem você Convive Não exatamente No que me refiro As mulheres Mas quando você Se apresenta melhor Você se destaca Você sabe disso Você é motivo De observação E o mundo Assim exige Que você Se cuide Minimamente E o salão Mérico a fé Que fica localizado No Friburgo Shopping No corredor Do lado direito De quem entra Lhe oferece Muitas opções Que justamente Conversaremos A seguir Depois do intervalo Retornaremos Tratando Dos cuidados Masculinos Não saia daqui Afaste-se Do seu controle Remoto Unimed Nova Friburgo Sempre cuidando Da sua saúde São mais de 10 milhões De reais investidos Nos últimos anos Novos hospitais Credenciados Nova central De especialidades Credenciada Em Teresópolis E em breve Em Nova Friburgo Venha para o plano Com maior rede credenciada E os melhores médicos E hospitais Ligue 0800 765 5517 E descubra as ofertas De planos Com cobertura estadual E nacional Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano Sua frota Ou seu veículo Rastreado Em qualquer lugar Com tecnologia Sistal Tudo em tempo real Com diversos controles E relatórios Exclusivo atendimento Local 24 horas Sistal Tecnologia em segurança Para sua empresa Casa e veículo Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro Das principais notícias De Nova Friburgo É o jornalismo De 19 anos Com a marca TV Zoom Agora também Em um portal De notícias tvzoom.com.br A sua notícia Na internet Parque das Águas Residencial Com domínio De fácil acesso Aos complexos industriais Rodovias E a metrópole fluminense O novo empreendimento Reúne 8 mil metros quadrados De lazer Com academia Salão de festas Restaurante panorâmico E a maior piscina E a maior piscina Da região Unidades De 360 a 900 metros quadrados Com financiamento próprio Sem juros E intermediárias Parque das Águas Residencial Venha e invista No seu bem-estar Programa Cidade Real Credibilidade Imparcialidade Informalidade Um toque de bom humor Nas noites de segunda-feira Especialmente Neste mês de novembro Que tem A sua cor Adotada Como sendo azul Como forma De inclusive Seguir A mesma proposta Do outubro rosa Quando se fortalece Quando se provoca Quando se estimula As mulheres A buscarem A identificação E prevenção Do câncer de mama E no mês de novembro Relacionado Ao câncer De próstata Que é Segundo A própria O próprio Instituto Nacional Do Câncer Também conhecido Pela sigla De Inca É O de Segunda maior Incidência Entre os homens No Brasil O primeiro É o câncer de pele O segundo É o câncer de próstata Então Você não Pode Nem deve Fazer parte Desse grupo Se detectado Com antecedência As probabilidades De cura São muitíssimo Acentuadas Próximo De 90% E repetindo O que eu disse O seu médico Quer ter um dedo De prosa Com você Esteja certo Disso Para sobretudo Lhe permitir Que você Cuide Da sua saúde Aliás Por falar Em cuidados Pessoais Sensacional Essa ursinha Ela desfila No cenário Eu quero Neste momento Registrar A Presença Da pessoa Maravilhosa Que me ofereceu Esta ursinha Entre outros Presentes No dia Do meu aniversário E que foi Batizada De cereja Para aqueles Que conhecem De quem se trata Já identificaram E você Que ainda Não Teve Essa oportunidade Assista Pelo Youtube No site Da TV Zoom Ou mesmo No aplicativo A entrevista Que eu fiz Com ela No dia 10 de junho Vale você Acompanhar Atentamente Assistir Até porque Ela é muito Atenciosa Extremamente Carinhosa Cuidadosa Inteligentíssima E sobretudo Sedutora E aí Evidentemente Este apresentador Romântico Não resistiu Aos seus Encantos É uma Declaração Contundente Entendeu Mas essas Declarações Evidentemente Não tem Data específica Elas são Sempre feitas Quando o coração E a alma Se permitem É uma mulher Encantadora E que Se tornou A minha Musa Inspiradora E por este motivo Esta ursinha Está presente Aqui No meu cenário Como forma De registrar Sobretudo A sua Indispensável Presença E quero Neste momento Dedicar E dirigir Um abraço Fraternal E um beijo Carinhoso Para ela Que se encontra Aqui Acompanhando Atentamente Esta gravação Até porque É amiga Irmã Da nossa Entrevistada Mary Moraes Que aqui Está justamente Nos propondo Reflexões E análises Sobre os cuidados Masculinos Mary Me parece Que eu saí bem É um poeta Um dia Eu não vou Falar bem Assim Um dia Eu não vou Receber Uma declaração Dessa Sensacional Mary Sensacional É uma declaração Que se tornou Pública Mais uma vez Não é? Eu por enquanto Estou preservando A identidade Para Criar um mistério Mas tenho dado Algumas dicas Para que as pessoas A identifiquem Mas é uma mulher Extraordinária Você que a conhece bem Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Amiga e irmã Sua De alma Muito, muito Eu sei disso Eu tenho a oportunidade De acompanhar O ícute É ótimo É ótimo Agora Mary Nesse universo Sobretudo Da estética A indústria De cosméticos Avançou muito Muito, muito A gente tem até Que se informar Bastante Porque É fácil A gente Se envolver Em empresas Que Iludem Que falam De coisas Que Não vão acontecer Ótimo Pode continuar Então Hoje eu trabalho Com duas marcas Só Sabe Eu sou consultora Da Mary Cake Na parte de beleza De maquiagem Correto E Fechei só Com uma empresa Na parte de cabelo No momento Estou só com a vela Porque As outras São boas também Mas eu já tenho Mas eu já tenho Todo um estudo Feito Em longas datas Então No momento Eu estou com essa E A variedade Deve ser algo assim Extraordinário Porque Para uma determinada Situação Um determinado tratamento Você dispõe De um catálogo Conforme eu já vi Com vários produtos Indicados Por exemplo Para limpeza De pele É um serviço Também procurado Pelos homens Sim Sim Muitas pessoas Chegam lá Questionam Essa coisa Da oleosidade Na pele Dos cravos Né Então Nós temos Na linha Produtos Que combatem Tudo isso E os homens Também querem Né Querem ficar jovens Também Ninguém quer se ver No espelho Com mais idade Do que tem Exatamente Exatamente Agora Isso também Causa Mery Uma outra situação Para aqueles casais Que a mulher Não tem esse hábito Essa prática Essa rotina De se cuidar Quando O seu companheiro Começa a se cuidar Isso causa Deve causar Algum embaraço Algum desconforto Ou no mínimo Uma suspeita Por que você está Se cuidando Agora Por que você está Frequentando Salão De beleza Para fazer as unhas Para fazer tratamento De pele Para fazer corte Do cabelo Quer dizer Isso pode Inclusive Estimular Aquela mulher Que não tem Essa prática Essa rotina Esse hábito A também Buscar atendimento Especializado É Porque Tem dois lados Ou a pessoa Já nasceu Com isso Né Gostando De se cuidar Desde pequenininha Observando Alguém ao redor Porque eu cresci No meio da beleza Também Então eu sei muito bem Como é isso Então isso acontece Com a mulher Acontece com o homem Também De seguir Hábitos de alguém Então a pessoa Não vai estranhar tanto Agora quando uma pessoa Não tem Vaidade nenhuma 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 Né Que é o lumbro sexual Né Exatamente Não tem Vaidade E de repente Ele começa A se cuidar A parceira A namorada A esposa Vai olhar O que está acontecendo Ela vai realmente Estranhar Mas eu acho Que tem que dar Um apoio Às vezes a pessoa Despertou para isso Mais tarde Né Não quer dizer nada Isso não Condiz com sexualidade Nada Eu acho Com a masculinidade A pessoa Ela simplesmente Quer se sentir melhor Quer se sentir Bem Com o espelho Eu acho Que é somente isso E qual a maior dificuldade Que você enfrenta Para aquele Que Busca O atendimento No seu salão Pela primeira vez Eu tenho certeza Que muitos homens Nos assistem Nesse momento E no mínimo Despertamos A curiosidade Para que eles Façam essa Essa visita Conhecendo O salão Você que está sempre Ali no Friburgo Shopping Que eu já citei O nome Umas quatro Ou cinco vezes E o empreendimento Agradece o comercial 0800 Evidentemente Mas não há como Dar uma identificação Do salão da Mary De forma mais fácil De forma mais Memorizável Friburgo Shopping Corredor do lado direito Primeiro piso Logo em seguida A loja Do McDonald's Que também Agradece o comercial 0800 Embora Tenho certeza Que não fará Diferência nenhuma Essa citação Agora E você vê No rodapé Da sua tela Também conhecido Como monitor Telefone De contato Para agendamento De uma Avaliação Não necessariamente Nesta visita Nesta consulta Você precisará Se submeter Aos tratamentos Oferecidos Mas sim Pode ser Feita uma avaliação Em que a consultora Em que a Mary Que é a Coordenadora Que é a responsável Direta Por todo O local Poderá Lhe fazer Lhe indicando Opções De tratamento É assim que funciona É assim que funciona É a pessoa Chega lá Sem compromisso Tirar dúvidas Principalmente Quando mudança De cor De forma Tem cabelo Ondulado Que é alisar É Aí tem que ter Uma consultoria Antes Porque Ele despende De um tempo Maior E aí Por isso Eu gosto De fazer A consultoria Antes do Agendamento Se tiver O tempo A gente Executa O trabalho No dia Mas Normalmente Eu gosto De agendar Com um horário Maior E aquele Homem Que vai Ele faz Uma avaliação Mas não Se decide Pelo Serviço Que é oferecido Ele quer Te ouvir Ele quer Conhecer Opções Alternativas Depois Ele retorna Retorna Isso acontece Muito Na parte Estética Facial Quando eu falo Da estética Facial Quando eu falo Do quick Shiat Que são Outros Serviços Lá do salão Então Ele vai Pensar Como é Que é Isso E tal A próxima vez Ou vou fazer Agora Ou da próxima vez Agora o cabelo Não Ele já chega Querendo cortar O cabelo E aí Ele vai Ficando Aberto A novos Serviços Serviço De Corte De barba O salão Também oferece Olha Eu até tenho Essa especialidade Eu tenho Algumas pessoas Mais antigas Da minha Cartela de clientes Que eu até faço Com muito carinho Mas eu não divulgo Esse serviço Eu faço Só para alguns Porque requer Mais Requer Mais Assim Mais tempo Sabe Um espaço Que eu acho Que deveria ser Diferenciado Mas eu Para esses clientes Mais próximos Mais amigos Eu ainda faço Alguns Mas eu não divulgo Mas você Especificamente Você só Para a barba Ou você faz A barba também É Como eu não quero Divulgar Esse serviço Assim Quando eu tenho Profissional Que faça Quando eu contrato Um profissional Que ele tem Técnica de barbeiro Eu começo A divulgar Esse serviço Aí eu coloco Você não quer Fazer a barba E tal Eu mesmo Eu faço Faço na cera Faço na navalha Você tem Todas essas técnicas Mas não divulgo Mas eu faço Você também faz Faço na maquininha Só aparando Sim Que talvez Seja Mais fácil Porque você Regula a altura Do pente Não Eu já domino Essas técnicas Todas Porque eu tive No início Da minha carreira Eu tive Meus primeiros Quatro anos Eu trabalhei Com um barbeiro Sensacional Com um barbeiro Com um barbeiro Mas era um salão Unissex Sim Que tinha Técnica de barbeiro É o que eu sou hoje Eu sou uma Consultora da beleza Atendo um público Unissex Então assim Eu pratiquei muito Nesses quatro anos Com ele Sim Inclusive Ele já até faleceu Era o índio E eu tenho Muito carinho Para a oportunidade Que ele me deu Sou muito grata Sempre Sempre falo Para as pessoas E eu pratiquei Muito Então assim Eu recebo até elogios Nossa Você tem uma mão Tão leve Nem parece Que você está usando Uma navalha Mas eu não divulgo Eu não divulgo Assim Não faço É porque aí Você também Precisaria De um De um profissional Talvez Dedicado Nesse tipo De serviço Sim Eu já até Contratei Alguns Mas que não Ficaram Ficaram Por um tempo Teve um Que ele era Da Argentina E quis voltar Ele era ótimo Da barba E voltou Para a Argentina Mas a gente Vai tentando Um dia De repente Eu consigo Uma pessoa Que Porque atualmente Só eu Que estou fazendo Tratamento masculino Somente você Somente eu E aí Mary Como também Temos muitas Mulheres Nos assistindo Nesse momento Que Se interessam Pelos seus cuidados Pessoais A grande maioria Da audiência Do programa Cidadial Para a minha Satisfação É composto Por mulheres Inteligentes Formadoras de opinião Que tem bom gosto Que tem opinião É preciso Se ter opinião O que me parece Que No momento atual As pessoas Estão Se omitindo Em determinadas Situações Mas isso Trataremos Numa próxima edição Quais são Os serviços Oferecidos Para as mulheres Pelo salão Mere Coatherra Os mesmos Para os homens Né Como eu disse O espaço Ele é unissex Então eu tenho Cortes Tenho os reflexos Colorações Hidratações Nutrições Depilação Maquiagem Temos Espada os pés Espada os pés Maravilhoso Ótimo Eu fiz Recentemente Temos o Quick Shiatsu Que é uma mão de obra Terceirizada Agendando com antecedência Eu consigo O profissional Que seria uma massagem É uma massagem Relaxante Correto Design de sobrancelha E aquele famoso Dia de noiva Temos O dia da noiva Do noivo Dia do noivo Sensacional Eu fiz o dia do noivo Ele está me devendo as fotos Tá Seu Pedro Temos o dia da formando Né Da debutante Temos Temos sim E aí nesses dias Tem algum diferencial Algum tratamento Alguma opção Algum cuidado especial Isso a combinar Né Depende do pacote A ser fechado Porque as vezes a pessoa Só quer mesmo Fazer um cabelo E a maquiagem Ela só quer isso E tem aquela pessoa Que sonha com aquele dia Exatamente Né Então a gente vai criar Um dia de especial Como é o nosso Também vale presente Que eu não posso deixar de falar Nosso vale presente É muito legal Ele Posso falar um pouquinho dele? Deve falar O nosso vale presente Nós temos o ano inteiro Gente É muito legal Muito legal mesmo As pessoas amam ganhar Serviço como presente Porque isso é uma cultura Dos Estados Unidos Isso tem que pegar aqui também Né E já está pegando Mas eu acho que pode aumentar Isso daí Então você pode presentear Uma pessoa querida Um amigo Amiga Com um de nossos serviços E Ou até um dia de beleza Fazer esse dia especial Olha que legal E E para concorrer A esse vale presente Como é que funciona Quer dizer É um presente Que você oferece É Você chega na recepção E você compra Esse vale de serviço Vem no envelope Bonitinho Vermelho Muito bonito Está até na porta O modelo dele Na porta do meu salão E entrega para a pessoa Né Num É No fim de ano No amigo oculto Né Todo mundo está cansado De ganhar Havaiana Né Vamos combinar Havaiana e chocolate Exatamente Vamos dar vale presente Mério com a fé Exatamente Mério E Já estamos começando A caminhar Para o final Da entrevista Que é Muito interessante Até porque A gente trata De um assunto Que é Motivo de indagação São os cuidados masculinos Pelos aspectos que a gente Abordou aqui Durante a entrevista Qual a maior dificuldade Que você tem Quando atende um homem Pela primeira vez Ele apresenta Algum tipo De resistência De dúvida Como você consegue Convencer um homem A se submeter Aos tratamentos Que o salão Oferece Eu acho Eu acho Que é o meu Jeito De ser Eu sou muito Comunicativa Com todo mundo De início A pessoa pode até Não estar acostumada Com isso Porque a gente Vem de um barbeiro Aquela coisa mais Bruta Mais rápida Mais rígida E chega lá E vê que eu Já começo A conversar Eu ofereço Um cafezinho Uma água Aí se está Com a Com o acompanhante Eu sento aqui Pertinho Você não quer ficar Eu vou lavar a cabeça Do cliente Levo o acompanhante Também Para ela ver Que é extremamente Profissional Exatamente Sabe Então a pessoa Vai me conhecendo E quando vê É família toda E assim No início pode Ficar meio travado Assim Mas depois vai se soltando É O ambiente lá É muito descontraído É Eu deixo a pessoa Super à vontade Muito à vontade E mostro Que é com todo mundo Esse meu jeito de ser É com todo mundo É porque eu trato As pessoas Como eu gostaria De ser tratada Se eu for no ambiente E a pessoa Não me tratar Com devida educação Carinho Simpatia Eu não volto Mery Finalizando Os cuidados Com a beleza Eles Conforme dissemos No início do programa Eles têm um fator Emocional muito grande Sim As pessoas Que buscam Esses cuidados Obviamente Que tem cuidados Que são básicos Né Como cortar os cabelos Né Entre outros Mas sobretudo Aquela clientela Que busca Um atendimento Diferenciado Também por vezes Querem promover A sua autoestima Igual existe A Vamos dizer assim A lenda Se é que pode se dizer De que quando uma mulher Está estressada E tem condições Ela vai com o cartão De crédito Normalmente Do seu companheiro A um shopping E aí O estresse Acaba Da mesma forma Você observa A mudança De comportamento Emocional Daquelas clientes Que chegam No salão Tensas Estressadas E após Serem atendidas É Se sentem Como se tivesse Feito uma terapia Sim Mas isso depende Muito do profissional Que está atendendo Se o profissional Passar Exatamente Passar essa tranquilidade Se passar Esse profissionalismo Aí ela vai sair assim Mas se o profissional Resolver ficar Falando de problemas Para o cliente Para a cliente Vai sair pior Né Que é o que eu vejo Clientes reclamando De outros lugares E reclamo Eu treino muito A minha equipe Eu falo Gente Eu quero que o cliente Saia 1% melhor Do que ele Chegou aqui Nunca 1% pior E aí A equipe É uma equipe É Que tem profissionais Nessas áreas Mas Vamos dizer assim Se adaptaram Ao estilo Do salão É Eu tenho Tido trocas Né Não frequente Mas de tempo Em tempo Porque pessoas Mudam da cidade Outros Por algum outro motivo Saem Aí a gente Começa todo O treinamento De novo Como que é O perfil Da empresa Então pode acontecer De às vezes Fugir É o perfil Da empresa Mas eu estou sempre Atenta Atenta a isso Ótimo Mery Enfim Sobretudo Quem ama Cuida Quem ama Se cuida Então Essa busca Associada a esse mês Do novembro azul Que é um mês Que se estimula Os cuidados Masculinos Pode Deve ser Associado Aos tratamentos De beleza Pessoal É O homem De uma forma geral Ele por vezes Ele é muito Conservador Muito receoso Preconceituoso E isso precisa Ser quebrado Tanto quanto Ao que se refere Ao exame Do câncer De próstata Como também Os cuidados Pessoais Eu imagino Que talvez Seja o principal Desafio A ser vencido No universo Masculino Ao invés De simplesmente Ir no salão Da esquina No salão Do barbeiro Da esquina Não desmerecendo A categoria Até porque também Eu tenho Meu barbeiro Já tradicional Fidelizado Mas também Procurar algo Diferente Algo de novo E é exatamente Isso que o salão Mérico a ferro Oferece Algo diferente Para aquele homem Que quer buscar Um cuidado Mais apurado Na sua beleza Pessoal Sim Porque quando A pessoa está Lançando ao mercado Começando a namorar Ela se produz Ela fica bonita Aí depois Que casa Sensacional Aí a pessoa Para de fazer Relaxa Relaxa Por que Boa pergunta Boa pergunta Por que Não Tem que continuar Fazendo Tem que continuar Se cuidando Tem que Porque o que a pessoa Vai pensar Ela não vai olhar Como uma pessoa Conservadora não Ela vai pensar O que Aquela pessoa Está doente Está deprimida Ela não vai olhar Para o lado Conservador não Né Exatamente Eu gostaria Que você Então Convidasse Reiterasse Que os inúmeros Convites Que fiz Durante o programa Para aqueles E aquelas Que queiram Conhecer Os serviços Oferecidos No salão Que você Muito bem Gerencia Compareçam O atendimento É ótimo O local É muito Confortável Muito bem Localizado Mas você Convidando Como dona Dessa festa Da beleza Tem outra Importância Então Eu mérico a fé Dona da empresa Tenho prazer De convidar Todos vocês Para conhecer Meu salão Está aberto Todos os dias Exceto domingo Né Alguns feriados Feriado agora Dia 15 Vai estar aberto Para conhecer Para ver se é tudo isso Que eu falei mesmo Tá Sintam todos Convidados Horário de funcionamento De 10 às 20 E segunda-feira Das 13 às 21 E você novamente Está vendo No rodapé Da sua tela O telefone De contato Para obter Maiores esclarecimentos Agendar uma consulta Enfim Vale Você Pelo menos Tomar a iniciativa E se submeter A uma avaliação Como também Fiz questão De ressaltar Durante Todo este programa Estes cuidados Que você tem que ter Com a sua saúde No que se refere A detecção A verificação Da possibilidade De você estar No início De um processo De câncer De próstata E por conta Disso Vamos exibir Agora Um vídeo Muito interessante De 30 segundos Que de maneira Muito bem Humorada Lhe provoca Para justamente Você tomar Essa iniciativa Vamos Juntos Assistir Quarentão Do rock Camiseta preta Tocando É que tá Deixa de ser careta O seu brother fez Chegou sua vez Deixa de onda Vê se faz Esse mês Exame Do toque Exame Do toque Novembro azul Sensacional Aproveitando Os embalos Do rock Numa Versão Muito original Muito criativa Em 30 segundos O autor Deste vídeo Dá o seu recado Inclusive Com imagens Mostrando ali Vários dedos Se é que você Tá me entendendo Mas de qualquer Forma De qualquer Maneira Por qual Seja o motivo Procure Atendimento Médico Se você Está tendo Algumas Dificuldades No seu Aparelho Urinário Pode ser Que você Precise Se submeter A uma avaliação Médica É questão De sobrevivência Querida Vamos encerrar Mary Novamente Foi uma satisfação Pessoal Toda minha Eu que tenho O privilégio De desfrutar Da sua amizade Da sua família Do seu ambiente Profissional Sou muito bem tratado Por você Você muito atenciosa Muito carinhosa Comigo E essa entrevista Na realidade Tivemos a oportunidade De refletir E disseminar Para toda A nossa enorme Audiência O trabalho Que você faz Sobretudo Voltado aos cuidados Do universo masculino Foi muito bom Tê-la aqui E certamente Você retornará Em outras ocasiões Obrigada Pelo convite Vou beijar Sua mão Por Três segundos Tempo Precisamos Definitivamente Encerrar Os nossos Trabalhos Primeiro Agradecendo A presença De uma figura Maravilhosa Que eu já Fiz declarações Aqui Diversamente Romântica Um beijo Para você Meu amor Você é maravilhosa Você é encantadora Você é fantástica Você é extraordinária E está começando A ficar Ruborizada Me divirta É assim que tem que ser Pedindo e agradecendo A Deus Pai Todo-Poderoso Santa Rita de Castro Que continue nos abençoando Nos protegendo Nos iluminando Sobretudo Aquelas pessoas Que como a Mery Trabalham No resgate Da autoestima Especialmente Da população De Nova Friburgo Que é o que nos une Cuidem-se bem E até a próxima edição Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom E até a próxima edição